Em tempos de escassez de água e energia elétrica, adotar energia solar nas residências e empresas é uma solução sustentável e econômica. A tecnologia fotovoltaica está em expansão e garante economia de até 90% na conta de luz. Com essa visão, dois ex-alunos de engenharia de controle e automação da Unicamp criaram em 2012 a Solstício Energia. A empresa, instalada na incubadora da universidade, já planeja uma sede própria e comemora o aumento no número de clientes. Nossos projetos de pesquisa são todos feitos dentro do ambiente da Unicamp, então os bolsistas, os professores, consultores, a própria Innova que dá suporte para a gente na parte mais administrativa, de empreendedorismo, modelo de negócios. Então, FAPESP também nos ajuda bastante, FAPESP, CNPq, a gente tenta usar todos os recursos que a Unicamp disponibiliza para a gente, aproveitando que a gente é aluno, que a gente conhece os institutos, então enfim, a gente tenta aproveitar da maior maneira possível o ambiente empreendedor que a Unicamp nos oferece. Nosso diferencial vem do ambiente que a Unicamp nos proporciona, então a gente acha importante manter esse vínculo ainda no futuro. Embora fisicamente a gente esteja crescendo, essa sala não comporte mais. A eletricidade é produzida nos painéis fotovoltaicos. O inversor torna a energia com funcionalidade elétrica, uma aposta para o futuro no Brasil, ensolarado quase o ano todo. Para o sócio Bruno Lima, o diferencial da Solstício é o foco em energia solar fotovoltaica, mais acessível e com instalação, monitoramento remoto e manutenção personalizados. A proximidade dos pesquisadores é fundamental para o desenvolvimento do produto. A Solstício Energia realiza projetos e instalação de sistemas fotovoltaicos em residências, empresas e também tem um braço de pesquisa e desenvolvimento, buscando desenvolver novas tecnologias para tornar essa fonte de energia mais competitiva. A gente sempre recomenda utilizar o aquecimento solar tradicional junto com o sistema fotovoltaico, pois é uma forma muito mais econômica de se reduzir o consumo do chuveiro elétrico. O fotovoltaico é usado conectado à rede elétrica, assim ele sempre trabalha em paralelo com a eletricidade da distribuidora. Em dias nublados ou à noite a energia vem da rede normalmente, automaticamente, você não precisa acionar nenhum tipo de controle. E durante o dia, com o sistema gerando, você utiliza energia solar na sua casa e se você gerar mais energia do que você está consumindo, você pode devolvê-la para a rede elétrica e ganhar créditos. O mercado agora está muito favorável para essa tecnologia, tanto do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista ambiental. Então, é uma tecnologia que só vai trazer benefícios à sociedade. A gente costuma dizer que é uma fonte de energia realmente sustentável, tanto no aspecto econômico, ambiental, quanto social. A gente costuma dizer que é muito mais fácil.